O Livro de Ouro de Saint-Germain, capítulo 27 Peregrinação de Jesus Véspera de Natal, Saint-Germain, Invocação Ó poderoso, majestoso, poder crístico, agora chegando à plena estatura Nós te saudamos pelo sinal do coração e da cabeça Aceitando a plenitude do teu grandioso poder Tornado manifesto nos corações dos estudantes e do povo da América Nós aceitamos a plenitude da luz e sua presença iluminadora dentro do coração e mente de cada um Impulsionando com tal intensidade que traz consigo coragem e força Para cada qual fazer o necessário esforço consciente Que possibilitará a poderosa presença Eu Sou Elevar a estrutura atômica até sua total ascensão Agora eu me colocarei de lado E deixarei nosso amado irmão falar pelo seu próprio coração Discurso do bem amado Mestre Jesus Trago-vos amor e saudações de muitos integrantes da hoste ascensionada Alguns dos quais conheceis e de outros que ainda ireis conhecer Eu Sou a luz, o caminho e a verdade É o que o sino de Natal está até agora a ressoar por todo o campo da atividade cósmica Na compreensão que vos foi induzida pelo significado e poder das palavras Eu Sou Encontrareis um círculo mágico no qual podereis mover-vos Invulneráveis ao discordante procedimento humano Não se trata apenas de conhecer a presença Mas de pô-la em ação Até nas mais simples atividades Porque quando tentais uma experiência que não vos é familiar Muitas vezes vos sentis tímidos e inseguros No entanto, quando aprendeis a usar Eu Sou na solução de vosso desejo ou problema Percebeis que vossa segurança se desenvolve E assim podeis aplicá-la com confiança absoluta Os discípulos deveriam compreender sempre que é no grande silêncio Ou na aquietação do externo Que flui o poder interno para sua realização sempre crescente E logo viram a saber que basta pensarem no poderoso princípio Eu Sou Para sentirem um aumento de força, vitalidade e sabedoria Que lhes possibilitará prosseguir com o sentimento de mestria O qual, certamente, algum dia, lhes abrirá amplamente as portas Através das limitações da criação humana Para a imensidão de sua verdadeira liberdade Vemos frequentemente em vossos corações O desejo ardente de uma prova Alguma notável manifestação que venha fortalecê-los na senda Eu vos asseguro, abençoados filhos da luz Qualquer prova dada fora de vosso ser É apenas temporária Mas cada progresso verificado através de vossa própria aplicação consciente É uma realização eterna E à medida que continueis a adquirir mestria por vossa aplicação autoconsciente Não somente estareis obtendo as coisas imediatas Como também elevando a consciência Até que em pouco tempo Verifiqueis terem caído todas as barreiras É desta maneira que a porta da limitação humana Será selada eternamente E assim como minha forma externa foi cravada na cruz Cravai e selai também vós Pela vossa ascendente consciência A porta das limitações autocriadas E sente e conhecei vosso domínio Se estáis vitalmente interessados em fazer a ascensão Eu recomendo usarem com frequência a afirmação Eu sou a ascensão na luz Isto possibilitará vossa consciência A erguer-se mais rapidamente da ilusão da criação humana É muito importante insistir que À medida que vivais dentro da presença eu sou E aceiteis plenamente o seu poder transcendente Descobrireis não somente que a luta externa cessa Como também que a proporção que penetrais mais profundamente na luz As coisas externas que buscastes sempre com tanto ardor Começaram realmente a manifestar-se Porque nesse momento compreendereis exata e plenamente A irrealidade da forma assim como sua transitória atividade Sabereis então que dentro de vós e da luz que vos cerca Está tudo o quanto podeis desejar O eu externo que parecia tão importante Terá perdido seu grande poder de sujeitar-vos Então nas coisas externas que vos advierem Virá a alegre liberdade Esta é a verdadeira atividade das coisas externas À medida que vos tornardes mais conscientes dos poderes transcendentes Que estão à vossa disposição Sabereis que sois capazes de atrair rapidamente para vós mesmos Qualquer coisa que desejardes Sem prejudicar ou afetar qualquer outro filho de Deus Esta verdade precisa ser estabelecida firmemente dentro da consciência Pois as almas escrupulosas devem entendê-la bem Para que não se achem a intervalos Imaginando se é justo serem bem-sucedidos Enquanto outros ao seu redor não obtêm sucesso Porque vosso maior serviço Eu vos asseguro É alcançar a maestria e a liberdade para vós mesmos Então estareis preparados para espalhar a luz Sem ser desafetados pela criação humana Em meio da qual deveis movimentar-vos Nunca vos sentais tristes ou aflitos Se um outro filho de Deus não está pronto para aceitar a luz Pois se ele não encontrar a luz por sua própria escolha Ainda assim terá galgado um degrau Durante a fase temporária que atravessa Quando se começa a obter a libertação consciente do corpo Compreende-se quão transitórias são essas coisas externas E a pouca importância que tem Porém, quando se entra na consciência universal Ou na grande atividade cósmica Sente-se que penetrar na luz é de vital importância Então conhecemos a alegria da presença interior E sua atividade invencível Pelo que vosso coração é inundado de contentamento Pouco antes de eu me tornar consciente de minha plena missão A seguinte afirmação manifestou-se vívida diante de mim Eu sou a presença que nunca falha ou erra Isto, eu soube mais tarde Foi o poder sustentador que me possibilitou ser a ressurreição e a vida Infelizmente, algumas das afirmações bíblicas foram veladas pelo conceito humano Entretanto, sou muito grato pelo fato de que muitas tenham permanecido inalteradas Outra afirmação que eu usei constantemente por mais de três anos foi Eu sou sempre o majestoso poder do amor puro Que transcende todo o conceito humano E me abre a porta à luz dentro de seu coração Soube mais tarde que isto intensificou grandemente minha verdadeira visão interna Em resposta ao desejo ardente de vossos corações Quero dizer-vos que durante os anos em que a Bíblia parece ignorar minha atividade Eu ia de um a outro lugar em busca de explicação a respeito da luz e presença que eu sentia dentro de mim mesmo E vos asseguro, amados discípulos Não foi com a facilidade e a rapidez com que estáis capacitados a procurar hoje em dia Aqueles de antigamente ligados a mim estavam felizes por receber o conhecimento daquelas experiências jamais citadas em crônica alguma Por serem elas de natureza fora do comum, foi considerado pouco prudente apresentá-las à multidão Assim decorreu o tempo, através das idades, quando o período de transcendentes experiências começou a desaparecer gradualmente no passado E as pessoas que vieram após ainda não eram suficientemente evoluídas para conceber a verdade De forma que excluíram da humanidade revelações tão belas e admiráveis Todavia veio agora em auxílio dos humanos o poder do Cristo cósmico que se tornou tão real para mim Este, através do seu impulso natural de expressão, está firme e seguramente encontrando o seu caminho nos corações e mentes de uma grande porcentagem da humanidade Existe, pois, muita esperança de que esta atividade permita ser gerguido o véu da criação humana Assim, grande número de pessoas verá sinais e prodígios e os sentirá dentro de seus próprios corações Então, não poderão ser afastados da verdade, influenciados por dúvidas e temores humanos Passei algum tempo na Arábia, Pérsia e Tibete Encerrei minha peregrinação na Índia, onde conheci meu amado mestre que já tinha feito a ascensão Embora eu não o soubesse naquela ocasião Mediante o poder de sua radiação, vinham-me revelações após revelações Através das quais me eram dados mandamentos e afirmações Que me permitiam manter tranquila a atividade externa de minha mente Até que esta não mais tivesse poder para me perturbar ou retardar meu progresso Nessa altura, toda a glória de minha missão me foi revelada E o eterno registro cósmico que eu haveria de deixar E que seria instituído naquele tempo Devia ser efetuado para a bênção e iluminação humanidade que veria depois Talvez estejais interessados em saber que este se tornou um registro cósmico ativo O que é completamente diferente de qualquer outro registro gravado Pois contém dentro de si, até hoje, o estímulo ao progresso E o impulso que faz da mente humana um verdadeiro imã Isto explica porque os mandamentos e afirmações que eu proferi Estão se tornando cada vez mais vívidos através dos séculos E com o impulso progressivo dessa atividade Auxiliada pela radiação de outros poderosos raios Enfocados sobre a Terra Será possível a uma grande parte da humanidade Ancorar-se de tal modo na verdade E sua aplicação consciente Que uma realização transcendente será concluída com êxito Nenhum passo tem importância tão vital Como o de colocar perante a humanidade O conhecimento do Eu Sou Sua fonte de vida e seu poder transcendente Que está em condições de ser trazido ao uso consciente do indivíduo Será maravilhoso ver como esta simples Ainda que toda poderosa verdade Será divulgada rapidamente entre a humanidade Assim, todos os que pensarem nela Praticarem sua presença E dirigirem sua energia conscientemente Através do poder do amor divino Encontrarão um novo mundo de paz, amor, saúde e prosperidade Aberto diante deles Aqueles que sabem como aplicar o conhecimento do Eu Sou Jamais serão acossados por desarmonia Ou perturbações em seus lares, mundos ou atividades Pois é apenas por uma falta de reconhecimento E aceitação do pleno poder desta poderosa presença Que os indivíduos se deixam perturbar por conceitos e criações humanas O discípulo deveria olhar constantemente para dentro do seu Eu Humano E verificar que hábitos ou criações estão aí Que necessitam ser extirpados Pois é apenas recusando permitir por mais tempo a existência de hábitos Tais como julgar, condenar e criticar Que ele pode ser liberto A verdadeira atividade do discípulo É aperfeiçoar seu próprio mundo E ele não poderá fazer Enquanto notar imperfeição no mundo de outro Filho de Deus Admiráveis afirmações vos foram dadas Para governar harmoniosamente vossa vida e mundo Aplicai-as com determinação e tereis êxito Outra retificação que muitos de vós Desejais que eu faça E sobre minha exclamação na cruz Pai, por que me abandonaste? O que eu disse foi Pai, como me glorificaste? E realmente recebi na glória O irmão que estava à minha direita na cruz Há um certo número destes amados discípulos Que eu conheci pessoalmente na época da crucificação E ao enviar-lhes esta mensagem Sinto como se estivesse falando a velhos amigos Pois nesta grande presença ascensionada Séculos são apenas um incidente E só quando entramos em contato com os acontecimentos humanos Nos apercebemos do tempo Amados discípulos Que tão fervorosamente buscais a luz Experimentai e sentir-vos envolvidos em meu amoroso abraço Procurai sentir-vos vestidos com esta luz Tão resplandecente qual o sol do meio-dia Amcorai dentro de vossa consciência O sentimento de vossa habilidade para fazer a ascensão Para que a cada dia Vos aproximeis mais da plenitude dessa realização Cortai os laços das coisas da terra Que vos mantêm atados Sabei que no amor, sabedoria e poder Que aceitais de vossa poderosa presença eu sou Está o poder que efetua este trabalho transcendente Recordai sempre que Deus em vós é a vossa vitória A presença eu sou que faz bater vosso coração É a luz de Deus que nunca falha E pela aceitação dessa presença Vosso poder para libertar sua energia E dirigí-la é ilimitado É para mim uma grande alegria e privilégio Continuar associado ao meu amado irmão São Germão No trabalho de enviar, através de minha radiação consciente Uma assistência definida aos discípulos Que podem aceitar a instrução de São Germão Isso continuará durante todo o ano de 1934 Não me interpreteis mal Eu sou e radiará toda a humanidade Porém, nesta radiação aos discípulos Eu tenho o privilégio de apresentar um serviço especial Em meu amor eu vos envolvo Com minha luz eu vos visto Com minha energia eu vos sustento Para que possais prosseguir impávidos Em vossa busca da felicidade e aperfeiçoamento De vós mesmos e de vosso mundo Confio que isto trará uma radiação tal Que possais sentir bem-estar no decorrer do ano E que vosso êxito possa trazer-vos ilimitada alegria Eu sou a presença iluminadora e reveladora Manifestada com todo o poder Jesus, o Cristo, São Germão Desejo expressar meu amor envolvente como uma dádiva A cada um dos meus amados discípulos Pois o amor é a maior dádiva que se pode ofertar E aí Obrigado.